E na noite desta última segunda-feira, dia 15, tomou posse a nova mesa diretora aqui da Câmara Municipal de Vereadores de Faxinal do Soturno, tendo como presidente o vereador Erli Barbieri, do PDT, vice-presidente o vereador Ubirajá Falcão da Rocha, do PT, e a secretária dos Trabalhos Legislativos de 2018, continua sendo a vereadora Lisandra Locatelli, também do Partido dos Trabalhadores. Estou aqui com o vereador Erli Barbieri, que vem fazer o seu análise da primeira sessão sendo presidida por ele, da emoção de presidir os trabalhos e de conduzir a Câmara de Vereadores neste ano de 2018. Vereador Erli, fale para nós aí, deste trabalho que o senhor vai exercer ao longo de 2018. Bom, Gilberto, para mim foi uma grande alegria, né, para presidir a primeira sessão como presidente, juntamente com o vice-presidente Falcão, secretária Lisandra, né, com certeza que a gente vai tocar o ano de 2018 na maior forma possível, né, respeitando o nosso executivo também, respeitando nossos colegas vereadores, né, então, com certeza que a gente vai fazer o maior possível acontecer as coisas boas. Bom, que depender do senhor, o que dá para dizer para a população faxinalense e também para os seus colegas vereadores, o senhor como presidente do Legislativo? Bom, Gilberto, eu posso dizer para os meus colegas vereadores que podem contar comigo, que o diálogo independente de partido vai ser sempre igual, né, e o executivo também, e a população, né, da nossa faxinalense, o que precisar, procura, né, que eu sou uma pessoa simples, uma pessoa humilde, né, que eu gosto de ajudar essas pessoas que precisam, né, então eu me coloco à disposição a todos os faxinalenses aqui no nosso município. Bom, o senhor acompanhou a posse do novo Poder Legislativo da Quarta Colônia como presidente, o vereador lá de Silveira Martins, que vai conduzir os trabalhos e o senhor foi lá dar o seu apoio também. E esse ano, a 13ª marcha vai ser fora do mês habitual e um tanto quanto diferente por se tratar de um ano eleitoral também, mas a Câmara de Faixinal de Soturno estará sempre presente aí e tratando-se de Poder Legislativo da Quarta Colônia, vereador? Com certeza, né, o que puder nós vamos estar presente, né, nós estamos lá, fomos lá, eu, o Virajá Falcão, você está presente lá, né, Gilberto, a posse do nosso presidente, do Legislativo da Quarta Colônia, né, então já foi marcada a próxima reunião, né, que é o dia 30, né, lá em Formigueiro, e nós vamos se reunir, nós vereadores aqui de Faixinal, para levar até essas reuniões as duas demandas do nosso município, né, as principais demandas, nós vamos se reunir mais tardar a semana que vem para levar essas demandas até o Poder Legislativo da Quarta Colônia. Ouvindo o vereador Erli Barbieri, do Partido dos Trabalhadores, agora como presidente do Poder Legislativo faxinalense, e lembrando que o Poder Legislativo faxinalense entra num período de recesso, retornando às suas atividades no próximo dia 6 de março, para a página da Rádio São Roque, no Facebook, repórter Gilberto Ferreira. Ouvindo o vereador Erli Barbieri, do Partido dos Trabalhadores,